Oi gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero falar com você que tá afim de fazer um dinheiro extra sem sair de casa, usando só o seu celular ou o seu computador. Eu tô falando sobre a Binomo, é uma plataforma de transações online, é pra maiores de 18 anos, onde através do gráfico você vai analisar se o gráfico tende a subir ou descer. Lembrando, gente, que todo investimento é um risco, por isso estudem. Eu vou falar pra vocês melhor sobre a Binomo, eu já tô usando a Binomo há um tempo e eu vou explicar pra vocês como funciona. Então fica aí comigo. Bom, gente, eu abri o aplicativo aí pra vocês acompanharem essa transação. Eu tô aí na minha conta e vocês estão vendo que eu tô com 6.300 e pouquinhos reais. Eu já tô usando há um tempo, já tô falando pra vocês. E agora eu vou fazer uma transação e pra isso a gente precisa decidir o tempo e o quanto a gente vai investir. Então eu vou colocar aqui o investimento de 400 no tempo de 1 minuto. Eu posso escolher entre 5 segundos, 15 segundos, tem várias opções até 1 hora. Então pela minha análise do gráfico, eu já tava analisando ele antes, ele veio de uma subida e agora eu acredito que ele vai... ele tende a descer. Então eu coloquei que ele vai pra baixo e o investimento foi de 400 e o lucro, o rendimento seria de 732. Então agora é só a gente aguardar. Foi, gente, deu certo. Olha lá, já aumentou na minha conta. 6.664,70. E é isso aí, gente. A Binomo é um aplicativo super simples pra fazer essas transações e o saque pode ser feito num período de alguns minutos até 3 dias e vai direto na sua conta bancária ou na sua carteira digital. E se você não sabe como utilizar a plataforma, tem dúvida, não quer sair investindo seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução pra você. Entrando no link, tá aqui na descrição aqui embaixo e também no comentário fixado. Você cria o seu cadastro, ganha uma conta demo no valor de 4 mil reais. É um dinheiro fictício pra você treinar, estudar a plataforma até você sentir seguro o suficiente pra você colocar o seu próprio dinheiro na sua conta real. E não para por aí. Usando o meu código que tá aparecendo aqui na tela, você vai duplicar o seu primeiro depósito. Ou seja, se você colocar 40 reais, que é o mínimo, você vai ganhar 80. Se você colocar 100, você vai ganhar 200 e assim sucessivamente. Bom, é isso, galera. Eu já sou uma binomista. E você, hein? 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 Oi, oi, Dream Hunters. Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão, hein? Gente, eu tô me recuperando ainda. É, fazia tempo que eu não ficava ruim assim de gripe, viu, gente? Bom, gente, tô com esses negócios aqui também na cara porque por algum motivo que eu não sei qual me resolveu dar várias espinhas. Aqui tem três, aqui tem duas. Não sei a razão, mas eu coloquei esses adesivinhos. A maquiagem não entra, né? E eles prometem secar a espinha. Ela tava meio amarelinha, então você coloca ali. Vamos ver, né? Sobre o vídeo. Como vocês estão vendo aí, eu vou zoar o Gen pra variar um pouco. Vou dar uma zoada no Gen. Hoje ele passou o dia inteiro fora. E aí eu fiquei pensando, poxa, o que eu podia fazer pra zoar o Gen hoje? Então, gente, o que eu vou fazer hoje? Eu sou uma pessoa, acho que eu já comentei aqui no canal antes. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade, assim, pra perder as coisas. Desde sempre. Eu já perdi aparelho, aqueles aparelhos móveis de dente, tipo, várias vezes. Porque eu esquecia nos lugares. Inclusive, eu perdi um presente que o Gen me deu. Que ele fez até um vídeo aqui no canal. Eu perdi um óculos que ele me deu. Super caro e tal. Fico mal até hoje quando eu lembro disso. Não pelo valor do presente, mas pelo valor sentimental mesmo. Ele fez um vídeo pra me dar esse presente e eu perdi. Aí, o Gen já sabe desse meu histórico. Então, eu vou falar hoje que eu perdi a minha aliança. Que é uma coisa que, tipo, é cara. Pra um anel de namoro, foi bem cara. É de namoro. Tipo, a galera acha que é de casamento, né? Porque a gente usa na mão esquerda. Mas não, a gente só usa na mão esquerda porque o do Gen fica muito apertado na direita. Aí a gente falou assim, ah, vamos usar na esquerda, então. E assim, é essa daqui, ó. E aí eu vou falar pra ele que eu perdi. Pô, cara! E aí, óbvio que ele vai acreditar, porque isso é muito a minha cara, entendeu? Então, eu já vou aproveitar agora. Eu já vou mandar uma mensagem pra ele. Falar assim, Bé, por algum acaso você viu a minha aliança? Não sei se vai dar pra ver. Por acaso você viu a minha aliança? Mas eu vou esperar ele me responder. Assim que ele me responder, eu volto e mostro tudo pra vocês. Olha o tempo da gata testar um delineado aqui. Que ele já respondeu, ó. Ele já morre de preocupação, né? Porque, gente, vamos combinar. Uma aliança de namoro, de compromisso. Que além do valor, né, em dinheiro, ela tem muito valor sentimental pra nós dois, sabe? Então, tipo, eu perder a nossa aliança, eu acho que pra ele vai chatear ele. Vai chatear. E essa é a intenção, né? Nossa, Bé, tô desesperada procurando aqui. Já tem umas duas horas, mano. Eu tirei ela pra ir treinar e eu não lembro, sabe? Não sei onde eu deixei. É, não sei. Eu achei que você pudesse ter visto. Ai, ai, eu vou ter que chorar, gente. Mas vamos lá, eu vou ter que esconder a minha aliança, inclusive. Gente, ele acabou de me responder. Bé, por favor, vai, não. Você não teria perdido o negócio. Será que você não tirou antes de ir pra academia, Bé? Mano, pera aí, vai. Acho que 20 minutos, 30 minutos, no máximo eu tô em casa. Eu vou te ajudar a achar. Bom, mas eu não vou nem responder, né? Pra causar um mistério. Então, vou deixar ele. Deixa ele pensar o que ele quiser. Tão me mandando várias mensagens. Não, Bé, eu não achei. Eu tô procurando ainda. Tô procurando. Você vai demorar muito? Porque daí, quando você chegar, você me ajuda a procurar. Ele falou, não dá pra perder isso. Bom, me avisa. Tá dando quanto tempo aí? Me avisa, quando você estiver chegando, que eu preciso da sua ajuda, de verdade. Vocês vão ver o desespero que ele vai estar por causa disso. Vou ficar mais desesperado que eu com essas coisas. Tá dando 13 minutos, então eu já vou marcar aqui e vou deixar a câmera em algum lugar aqui. Tá, tá, tá. Ele já chegou. Ele já passou. Tá, tá bom. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Gente, o Jean acabou de chegar. Eu pedi pro porteiro me avisar a hora que ele chegasse, né? Óbvio que eu tenho que ter cúmplices, né? E aí eu vou deixar a câmera aqui. Não achei. Tô alto, como eu falei. Fui na academia. Tinha passada na farmácia, mas eu tirei antes. Mas você viu ele hoje, de certeza. Certeza. Você viu dentro do sofá? Já. Que horas? Não? Nossa, Deus. Pelo amor de Deus. Vou procurar. Tá acabando? Hã? Você deixou a ringue ligada aqui? Pode desligar? Eu tava maquiando, eu tava ligando. Tá, desligado, tá? Aqui, pelo meu escritório, você não deixou, né? Não, mas eu procurei também. Procurei todos os lugares que eu poderia ter. Não, mas eu não tenho como. Isso tem que aparecer. Será que o Tony pode ter comido? Não, velho. Ele nunca foi te comer essas coisas. Ele comeu qualquer coisa, velho. Nossa, mano. Você não levou ele pra academia? Hã? Não, porque eu já fiz braço. Sente bem. Vem, tá aí o vão? Não? Nossa, não vem. Não tem que ser assim. Não, não é possível não, velho. Não vai estar nas gavetas? Quem é que vai ter colocado na gaveta, eu tirei. Eu tirei o banheiro. Não tá banheiro. Eu tenho que ter tirado o meu banheiro. Mas eu não tenho tipo sem certeza. Vem, mas do que você lembra? Só receio, eu não quero saber o que você não lembra. Eu quero saber o que você lembra. Eu lembro que eu acordei com ela. Certeza absoluta. Tava com você hoje. Eu acordei com ela. E aí, eu passei a manhã inteira com ela. Aí, na hora, eu fui pra academia. Eu tirei. Aqui na pia, você deixou? Deixou aqui na pia? Não, não, velho. Você lava o prato hoje, velho? Ei, neném. Sim, mas eu não tirei. Sério, velho. Eu tô preocupado. Eu não quero que você perca isso, velho. Eu também não queria ter perdido, velho. Então me ajuda. Vem aqui, eu tô falando com você, velho. Eu tô morando no banheiro de novo, velho. Na hora, você lavou o prato hoje? Não sei, mas eu tirei. Você tira aliança. Ela tava larga no seu dedo. Tava certinha, né? Ela não ia cair sem você. Onde você deixou, então, velho? Eu deixava o meu prato. Talvez você pode ter caído no chão. O Tony comeu. Tony, tirei de baixo do seu fórum. Você olhou em tudo no banheiro? Olhei. Eu coloquei a mão dentro do cesto de lixo. Não tá no lixo. Não tá em cima da pia. Não tá no banheiro. É, eu falei pra você. Eu desisti. Porque eu não achei. Mas você procura em todos os lugares? Vem, não tem como. Eu revirei. Eu pedi pra sua mãe me ajudar. Presta atenção. Eu pedi pra sua mãe me ajudar a procurar. Vem, mas se você tirou antes de ir na academia, tá em casa. Não tem como não estar em casa. Você perdeu na academia? Não, eu levei pra academia. Eu sentaria. Nem por que você tá sentada, mano? Me ajuda a achar o negócio. Vem, mas eu tô pedindo sua ajuda. Onde você acha que você deixou, mano? Me fala, velho. Eu já procurei nos lugares que eu achei que poderia estar. Que é no banheiro, a sala. Não, mano. Procura direito, B. Vai achar a seguridade debaixo das roupas aqui. Hein? Vai aparecer, B. Não dá por perdido o negócio. Tem que procurar, mano. Não dá pra ir sozinho, entendeu? Você olhou no negócio de tênis? Porque você tá que nem eu hoje, B. Você tá fazendo as coisas sem prestar atenção. Você tá voada, mano. Você olhou debaixo do sofá? Nem. Hã? Puxei o sofá, olha mesmo. Então tá. Dá pra ficar perdendo tudo também. Não dá pra funcionar. Não é esse o ponto, B. Eu sei que o valor é sentimental. A gente não tinha que estar tendo gastando dinheiro a mais também com essas coisas, entendeu? Tony, você comeu? Hein? Ele cagou hoje. Hein? Depois, só acabou de morrer. Antes de você ter perdido a aliança. Vamos levar ele pra passear, ver se vai ter que enfiar a mão na merda, mano. Torne. Eu enfio qualquer coisa, não tem problema, mano. O mais importante é isso aí aparecer, viu? Sabe muito bem, mano. Agora já era, o mundo. Tchau, tchau, tchau. Você procurou no quarto, debaixo da cama, tudo? E aí? Certeza que tu luta? Sinceramente, velho. Obrigado, mano. Sinceramente, por isso. Se não aparecer, depois a gente comprar outro. Não, eu não quero. Eu vou comprar. Hã? Eu não quero. Você me compra mais rápido. Sim, talvez a gente... Vê, não tem problema essas coisas, mano. Acontece de perder. Só que você tem que começar a ser mais cuidadosa, prestar atenção. Isso não é um ponto, não é de tempo, entendeu? Não, mas pra mim é tipo... É porque essas coisas, velho, é muito trabalho pra gente conquistar essas coisas, entendeu? Bom, vim, desencana, então. Desencana, desencana. Vamos te comprar outro depois. Escutou? Não, eu não quero. Eu vou. Depois procurando seu guarda-roupa de novo, tá? Bom, eu vou fazer minhas coisas, então, velho. Deixa eu levantar. Corso. Mas com dois imensos, as minhas coisas de novo. Espera um mês que vem passar, depois eu pago os negócios. É, eu concordo, tá? Não, relaxa, relaxa. Vou colocar um pouco quieto, tá? Nossa. Hã? Não, só quero ficar um pouco quieto, só. Vou fazer minhas coisas aqui. Isso não, tá? Ah, você olhou aqui embaixo, velho? Hein? Você olhou aqui embaixo, velho? Você quase achou, velho. Juro. Você quase achou. Tava quente. Eu tava assim, quente, 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 quente. Você quase achou. Você é zoeira? O que você acha? Onde que tá a sua aliança? Tá escondida dentro de um papel, dentro da minha bolsa. Eu juro, na hora que você foi pra minha bolsa, eu falei, nossa, ele vai achar agora, mano. Ainda bem que você não achou. Pega lá, mano, por favor. Só que tá confiscado. Querido, não, é minha. Ah, então eu posso parecer que eu sou solteira? Então eu vou colocar ele no colar e você vai pendurar no pescoço. Você não pode mais usar ele no dedo. E eu vou colocar, tipo, vários chaveiros. Neném, eu não perdi de verdade. Isso é uma trollagem, mano. Tô com o pé zoado, com a coluna zoada. Você faz eu ficar levantando o sofá? Gente, o que vocês acharam dessa trollagem? Vocês acharam boa? Vocês acham que eu mandei bem nessa? Eu acho que foi muito leve, na verdade. Não, eu não considero isso nenhuma trollagem. Eu considero isso, né, uma personificação do que você faz no dia a dia em um vídeo. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like. E Tony e Tony! Vamos postar a filha pra você cagar a lenda da mamãe. E...